E hoje eu vou mostrar o café da manhã preferido da minha mãe, panquequinhas de banana. Que incrível como ela ama isso! A minha mãe tem 82 anos e recentemente veio morar comigo. Ela pede todos os dias. Não quer pão, não quer biscoito, não quer bolo. Não, ela quer panquequinha de banana. Eu resolvi fazer pra vocês a receitinha, mostrar como é que eu faço. Os ingredientes são uma banana maníaca grande, bem amassadinha. Um ovo. Uma pitada de sal. Adoçante a gosto. Eu coloco 20 gotinhas, 15 a 20 gotinhas. 80 ml de leite. Meia xícara de chá de farinha de trigo. Um quarto de xícara de chá de farelo de aveia. Ela não gosta, mas misturado assim ela não percebe. Um pouquinho de erva doce. Pode ser canela também, mas nessa eu coloquei erva doce só para variar. Meia colher de sopa de fermento químico. Mexe tudo muito bem. Coloque uma frigideira antiaderente. Unta com um pouquinho de óleo. Apenas a primeira vez você unta a frigideira. E eu divido essa massa em três porções. Baixa o fogo. Doura um lado. Quando o lado de baixo estiver dourado, vira para dourar o outro lado. Esta receita rende três panquecas. E ela ama. Ela gosta tanto que às vezes eu estou fazendo e ela já vem perguntando. Já pode comer e já vai logo pegando o primeiro e comendo. Fica muito bom. Saborosa. Prática e fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal.